Olá fãs de tecnologia, nesse vídeo vamos apresentar os lançamentos Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra. Celulares da Samsung ganharam duas versões lançadas no Brasil. Para entender melhor as diferenças entre esses smartphones, nada melhor do que ouvir a explicação do porta-voz da Samsung, Renato Citrine, que bateu um papo exclusivo com o Xiaomi Tech. Novamente, assim como na linha Note 10, a gente traz duas versões dos produtos, uma chamada Note 20 e outra chamada Note 20 Ultra. O Note 20, a gente entende que as pessoas que vão começar dentro da categoria Note vão ser mais atraídas por ele, e o Note 20 Ultra é muito mais para quem já conhece a linha Note, quem tem o Note 10, quem tem o Note 9. Então, além de pensar no consumidor já familiarizado com a linha Galaxy Note, uma dessas versões é feita para quem quer fazer um upgrade com o lançamento de 2020. Por isso, o perfil do Note 20 lembra bastante o Galaxy S20, outro celular recém-lançado pela Samsung. A diferença entre eles está na atenção especial para a rotina de quem usa. O usuário do S20 Ultra, ele tem mais um perfil que a gente chama de... Ele gosta de se expressar nas redes sociais, ele é mais social, ele quer mostrar a todo tempo o que ele está fazendo, ele quer compartilhar muito isso com os amigos. Os usuários de Note são muito mais aqueles que querem... São mais empreendedores, eles querem resolver as coisas. Primeiro vamos falar sobre as especificações do Note 20. A gente tem 8 GB de RAM, armazenamento que vai de 128 até 512 GB, e uma tela de 6.7 polegadas, com taxa de atualização de 60 Hz. A parte de trás dele é feita de plástico, com um conjunto triplo de câmeras, e zoom digital de até 30 vezes. Na parte da frente fica a câmera frontal de 10 megapixels, com recorte pequeno na tela. Aqueles que gostam de fazer fotos e vídeos com o celular vão gostar de saber que os dois modelos te deixam gravar vídeos em até 8K de definição, com 24 quadros por segundo. Com eles você ainda pode personalizar as configurações de vídeo no que eles chamam de modo de vídeo pro. Esse modo te dá ferramentas profissionais, como o foco de nível, áudio, exposição e iluminação. Deixam gravar até 120 quadros por segundo na resolução Full HD. O Renato também contou pra gente outras novidades a respeito desse novo modo, que é feito até para quem tem pouca experiência em áudio e vídeo. Esses criadores de conteúdo, ou mesmo uma pessoa que tenha um pouco mais de conhecimento, vai conseguir mudar alguns parâmetros, mudar balanço de branco, tirar o foco automático, colocar o foco manual, mudar contraste, mudar diversos parâmetros ali, incluindo mudar a fonte de som, mudar a fonte do microfone. Sendo um dispositivo da linha Note, a gente não pode esquecer de falar da Stylus, a canetinha que vem junto com ele, que a Samsung chama de S-Pen. No caso do Note 20, ela tem 26 milissegundos de tempo de resposta, ou seja, mega rápida. A evolução da S-Pen não fica só nessa parte. Quem gosta de anotar informações dos estudos, ou do trabalho à mão? Usando a caneta, vai ter um resultado ainda melhor quando for consultar depois. Ele tem algumas inovações também, agora você pode endireitar texto que você escreveu meio tonto, você pode misturar imagem com texto digitado, com texto escrito, ele transforma o seu texto escrito à mão em um texto como se tivesse sido digitado, você pode gravar um áudio ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que escreve, se você está fazendo uma apresentação, a hora que você clica com o botão da caneta, ele chama a atenção, ele faz um highlight, ele funciona como se fosse um pointer também, você não precisa ter mais aquele laser point, você pode usar a caneta para mostrar aquele ponto específico da apresentação que você está falando. Entre outros destaques da performance do celular, vale a pena saber que a bateria do Note 20 tem 4.300 mAh de capacidade, com um carregamento super rápido, por isso ele te deixa aproveitar aplicativos o dia todo e carrega em pouquíssimo tempo. Outra novidade dos dois smartphones é o Samsung DeX, que agora te deixa usar o celular com um computador, com a possibilidade de espelhar a tela, por exemplo, em uma Smart TV. Já o Note 20 Ultra tem uma tela um pouco maior, de 6.9 polegadas, e com a taxa de atualização de 120 Hz. O processador e a capacidade de armazenamento são iguais ao Note 20 básico, mas a diferença é que o Ultra tem a entrada para cartão microSD, além da bateria de 4.500 mAh. Outro detalhe é que a tela ligeiramente está curvada nas laterais, que para alguns usuários deixa bem mais firme na hora de segurar, além de ser um toque adicional para o design. E voltando a falar da S Pen, no Note 20 Ultra ela ainda está mais rápida, a agilidade de tempo de resposta foi um destaque da Samsung. E o Renato explica isso muito bem para a gente. Uma das coisas que a gente evoluiu bastante, já era excelente, mas a gente sempre vai buscando aprimorar, trazer cada vez mais uma sensação de espetacular, no Galaxy Note 20 e no Galaxy Note 20 Ultra, a gente reduz o tempo que o risco efetivamente aparece na tela quando você passa a caneta. Já era um tempo que era menos que um piscar de olhos, era de 42 milissecundos, então a gente baixa esse tempo, no caso do Galaxy Note 20 Ultra, para 9 milissecundos. Mais uma diferença entre os dois modelos está nos três sensores da câmera, que são um pouco melhores no Ultra, já que a lente principal tem 108 megapixels. E ainda tem um destaque especial para a tecnologia do sensor de foco do Ultra. Com ela você não vai perder nenhum momento importante das suas gravações. Sim, o Note 20 Ultra tem essa função, ele tem ali um sensor de foco a laser, que vai fazer com que na gravação de vídeo, ou a hora que você está tirando a foto, você não vai perder nenhum momento do vídeo, ou só a foto fora de foco, porque ele traz esse sensor que possibilita que mesmo em movimento, durante a gravação do vídeo, ele mude rapidamente o foco, se entrar alguma coisa perto ou sair a coisa de perto, e tiver mais distância entre o objeto que você queira focar, ele vai ajustar o foco a uma velocidade muito rápida. Além disso, quem curte games, pode conectar um controle Xbox para jogar os jogos da sua biblioteca usando o celular, via streaming do xCloud, quando o serviço for lançado ainda esse mês. E a parceria com a Microsoft não para por aí, porque o Note 20 tem como fazer conexão direta com o computador que rode Windows. Você pode abrir até cinco janelas de aplicativo no PC, e inclusive criar atalhos rápidos. Então dá para mandar stickers no WhatsApp e navegar pelo Instagram do mesmo jeito que você faz no celular. Como o Renato diz, essa interface é única. Você vai conectar numa televisão ou num monitor inteligente, e ele vai perceber que é uma segunda tela, e vai mudar essa interface nessa segunda tela. Então não é só um espelhamento, ah, o que eu vejo no smartphone, eu vejo na tela grande, não. Ele funciona como uma segunda tela, com uma interface diferente, uma interface mais próxima de um computador, e você pode usar também como se realmente fossem duas telas. Ou seja, você joga um vídeo na tela da televisão, e aí você continua usando no smartphone WhatsApp ou uma rede social. Tanto o Galaxy 20 quanto o 20 Ultra são lançados por R$ 4.999 e R$ 7.999, respectivamente, nas versões básicas. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Para saber tudo sobre o Note 20 e conferir como foi o lançamento, basta ver o link publicado na descrição desse vídeo. E é claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Ah, ative o sininho para ficar ligado em todas as notícias. Para saber mais sobre os lançamentos da Samsung em 2020, vale a pena ficar ligado no nosso vídeo especial sobre a série Galaxy, com o resumão do evento Galaxy Unpacked. Para mais notícias sobre o mundo da tecnologia, acesse showmetech.com.br. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.